Olá amigos, no vídeo de hoje você conhecerá a continuação de uma história incrível sobre um menino que ficou conhecido no mundo inteiro graças ao seu incrível peso. O nome dele é Arya Permana, um menino da Indonésia que alcançou o peso recorde de 190 quilos em 2016. Imaginem só, esse peso equivale ao peso de seis meninos de sua idade, ou de quase três homens adultos. Na época, ele tinha apenas 10 anos e ficou em primeiro lugar no ranking mundial das crianças mais pesadas. Não é bem um motivo de orgulho, uma vez que o excesso de peso pode levar a grandes problemas de saúde. A obesidade infantil é especialmente perigosa e a vida de Arya estava em jogo. Naquele momento, ele só conseguia deitar, comer e jogar no smartphone. E hoje, vamos contar o que aconteceu na vida dele. Arya nasceu numa família rural pobre na Indonésia. No início, o menino era uma criança comum e saudável, pesando pouco mais de 3 quilos. Porém, desde o nascimento, Arya tinha um grande apetite, comendo mais do que seus colegas. Até os 5 anos de idade, ele era apenas uma criança bonita e corpulenta. Mas com o tempo, seu vício em comida saiu do controle. O menino passou a exigir apenas os alimentos que lhe pareciam saborosos, como frango frito, macarrão instantâneo e refrigerantes açucarados. Os pais, que tanto amavam seu filho, não queriam negar a ele a comida que ele adorava. No entanto, como eles mesmos admitiram mais tarde, foi por causa deles que a situação saiu do controle. O apetite de Arya aumentava cada vez mais e, aos 10 anos, o menino já conseguia comer porções que mal cabiam em dois pratos enormes. Só que o mais interessante é que isso se repetia 5 vezes ao dia. Para alimentar Arya, seus pais tiveram que gastar quase todo o orçamento familiar em comida. No começo, o garoto era o orgulho dos pais e da avó. Porém, nosso incrível protagonista continuou crescendo. E, em certo ponto, ele acabou se tornando uma estrela local e ele começou a ser exibido na TV. Por dois anos, a fama de Arya se espalhou não apenas por todo o país, mas também pelo mundo. Ele apareceu no noticiário de canais famosos e os políticos locais começaram a dar comida, roupas e outras coisas úteis ao garoto. Essas doações ajudaram muito os pais, já que na pobre família só havia um provedor. Porém, mais tarde, os pais ficaram em alerta, pois ficou claro que se a dieta do garoto não fosse alterada, um futuro muito sombrio o aguardava. E o que estava em jogo não era apenas sua saúde, mas também sua própria vida. Permana ficava sempre cansado e apático. Não fazia nada além de comer e dormir. E quando não comia, nem dormia. Deitava-se durante horas numa pequena piscina que seu pai construiu em frente de sua casa para dar banhos em seu filho amado, já que ele não cabia mais em um banheiro comum. Após cada tentativa de sair da cama ou andar cinco metros apenas, ele tinha uma falta de ar severa e seus olhos escureciam. O menino quase perdeu a capacidade de se mover normalmente. A questão das roupas também não era algo fácil, uma vez que tais proporções simplesmente não existiam na natureza. O que o salvou foi a tradição indonésia de usar uma saia sarongue, mas todos continuavam falando sobre o incrível garoto da Indonésia. Percebendo o tamanho da desgraça, os pais tentaram pôr o menino em uma dieta rigorosa. Pela primeira vez, sua dieta passou a incluir alimentos saudáveis como arroz, peixe cozido no vapor e legumes. Mas quando Arya viu uma pequena porção na mesa, ele começou a se comportar como uma verdadeira criança travessa. Ele surtou e saiu de maneira desafiante da mesa e até quebrou a louça. Arya também foi forçado a caminhar seis minutos por dia. No primeiro mês, ele perdeu três quilos, mas depois começou a engordar novamente. O momento crítico foi a cerimônia de hasteamento da bandeira na escola quando Arya caiu bem na linha solene e não conseguiu se levantar sozinho. Os médicos de uma das maiores clínicas da Indonésia descobriram a história do garoto, que após um longo exame, classificaram esse caso como a manifestação mais grave de obesidade do mundo. Eles decidiram salvar o pequeno glutão de uma forma absolutamente gratuita. Os médicos desenvolveram um cardápio especial, um curso de treinamento e planejaram uma série de procedimentos médicos. Na tentativa de normalizar o peso do estudante, os médicos da clínica decidiram unir forças com um dos principais especialistas em controle de obesidade de Jakarta. Os médicos passaram dois dias com a família do garoto, de 11 anos, para finalmente encontrar a causa de sua obesidade. Quando o médico decidiu pesar o menino, ele se escondeu em um quarto, pois era desagradável para ele olhar para o seu enorme peso. Naquele momento, a mãe do menino pegou os pratos de comida e começou a bater em seu quarto, pois no relógio era a hora do almoço. E apesar da greve de fome que a Arya fazia contra a visita dos médicos, a mãe ainda achava que o menino era obrigado a comer. Além disso, ela ofereceu uma grande escolha de alimentos. De acordo com os médicos, os pais desempenharam um papel fundamental na obesidade do menino, pois eles tinham uma concepção errada sobre a alimentação balanceada do filho. Um trabalho foi feito junto com eles, e o garoto teve que passar por uma cirurgia de redução do estômago. No início, o pequeno paciente foi atormentado pela depressão, pois estava preocupado com a necessidade de comer menos, já que, na verdade, essa era a sua principal alegria na vida. Felizmente, o menino obteve sucesso na cirurgia que durou cinco horas, e ele estava pronto para mudar sua vida para melhor. Além disso, muitos dos colegas do menino começaram a apoiar o grande amigo. E quando o famoso fisiculturista Ori Ray entrou em contato com a família e se ofereceu para treinarem juntos na academia, o garoto aceitou a oferta com prazer, embora entendesse que seria algo muito, muito difícil. Naquela época, as porções de comida de nosso grande garoto também mudaram muito. Ele conseguia se satisfazer com sete colheres de sopa, porém, se comia mais, imediatamente sentia náuseas. Depois de alguns meses, seu peso diminuiu 45 quilos. O menino já conseguia frequentar a escola sozinho, e até demonstrou sua conquista em rede nacional. A área também começou a correr dois quilômetros por dia. Se interessou por futebol, natação e boxe, em geral, tudo o que sonhava antes, mas que nunca acreditava que um dia poderia experimentar por conta própria. Claro, o apoio da família e dos colegas significou muito para a área. Seus colegas lhe ensinaram pacientemente jogos ao ar livre, convidaram-no para suas casas e não viram nenhum vestígio de depressão nele. Nos últimos três anos, a vida do menino mudou drasticamente. Ele passou a frequentar regularmente, sob a supervisão dos pais, exames médicos e consultas com nutricionistas. Também continuou ativamente a praticar esportes e a frequentar os locais onde, antes, devido ao peso, ele simplesmente não conseguia se sentir confortável, como, por exemplo, toboáguas no parque aquático. A vida da criança começou a brilhar com novas esperanças. O passatempo de comer alimentos gordurosos sem parar foi substituído por passatempos reais, característicos de crianças de sua idade. Agora ele pode andar de scooter, algo que ele jamais poderia imaginar. Claro, a mudança de aparência não ocorreu da noite para o dia, e a área precisou de várias outras cirurgias para remover a pele esticada na barriga, braços e pernas, mas isso definitivamente valeu a pena. Imagine só, apenas o excesso de pele pesava cerca de 30 quilos. Para removê-la, um centro médico na cidade de Bandung, na Indonésia, prescreveu quatro procedimentos. A área tentava esconder os braços com as mangas compridas da camisa, o que causava certo desconforto. Agora ele pode se dar ao luxo de usar uma camiseta. Quatro anos após a operação, o garoto já tinha perdido 100 quilos, o que se tornou sua grande vitória. Agora seu peso é de 85 quilos, e ele não é muito diferente de seus colegas de classe e vive uma vida plena. Olhando para a última foto dele, é até difícil de acreditar que esse garoto recentemente havia entrado no livro dos recordes como a criança mais gorda do mundo. Ele pratica esportes regularmente e segue em direção ao seu objetivo, atingir o peso de 60 quilos. O menino mais gordo do mundo conseguiu perder peso e alcançar resultados surpreendentes. Ele se tornou muito mais forte, confiante em si mesmo e sentiu o que significa respirar profundamente sem se sentir ofegante. Podemos aprender uma outra lição com essa história. O amor imprudente dos pais pode matar lentamente. Portanto, não devemos mimar os filhos nem dar tudo para eles, principalmente se seus próprios desejos os prejudicam. Amigos, e o que vocês acham? Emagrecer é fácil ou muito difícil? Escrevam nos comentários. Por hoje, isso é tudo, amigos. Deixem seus likes e se acharam interessante, escrevam nos comentários. Até o próximo vídeo!